A dívida pública dos estados foi o principal tema da audiência pública entre senadores e o ministro da economia Paulo Guedes. Na comissão de assuntos econômicos do Senado, o ministro relatou os principais motivos que levaram as gestões estaduais a acumularem dívidas e destacou os gastos com a previdência como problema principal. O problema previdenciário é muito sério e o nosso sistema previdenciário está quebrando antes da população envelhecer. A população brasileira, o envelhecimento está em torno de 10, 11% dos idosos como fração da população. E nós já estamos com o sistema no limite, golfadas de 40 bilhões, o déficit aumenta a 40 bilhões a cada ano, o que é absolutamente insustentável. Nós lançamos não só um sistema previdenciário que corrige, ele precisa de potência fiscal e aí quando eu digo que nós precisamos de pelo menos um trilhão é a responsabilidade com as futuras gerações. Se fizermos menos de um trilhão não tem problema, nós estamos sacando contra nossos filhos e netos. Considerada pela equipe econômica do governo como medida prioritária para a recuperação das contas públicas, a nova previdência é um fator importante para desonerar os estados. Estimativas do Ministério da Economia apontam que no final de 2017, a previdência pública da União, estados e municípios estava no vermelho em mais de 7 trilhões de reais. Se a proposta da reforma for aprovada, o governo pretende economizar 1 trilhão de reais em 10 anos. No Senado, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda econômica positiva para os próximos meses, como o pacto federativo com uma distribuição maior de recursos para os entes da federação. Nós deveríamos examinar a conveniência e aí é uma coisa que a classe política que tem que assumir esse protagonismo de mandar o pacto federativo para o Senado. Porque trata-se de redesenhar, não é só salvar esse ano as finanças de estados, municípios e da União. Trata-se de redesenhar as finanças públicas no Brasil, corrigindo esse mal sistêmico que vem do modelo econômico, com esses recursos centralizados excessivamente no governo federal, atribuições, recursos, tudo no governo federal. Paulo Guedes também comentou sobre o fim da Lei Candier, legislação que beneficia o setor produtivo com descontos no ICMS, o imposto dos estados em operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. Ele defendeu um imposto único compartilhado com os estados. Nós vamos compartilhar e vamos simplificar os impostos. Então vai existir o imposto único federal compartilhado com os estados e municípios. Então essas provisões nós estamos fazendo, esse plano do Valderi vai garantir que tanto a Lei Candier quanto o Fundo de Exportações não haja mais conversa sobre isso. Ele vai provar que linha por linha, ano por ano, estado por estado, vai haver ganho para todo mundo. O ministro disse que em até um mês o governo vai apresentar um plano de equilíbrio financeiro para os estados. O programa vai contar com 10 bilhões de reais do orçamento da União. Nós estamos lançando um programa, nós chamamos de plano ou programa de equilíbrio financeiro. Já separamos no orçamento monetário 10 bilhões, mas eu acho que nós vamos conseguir aumentar isso dependendo justamente se a reforma da Previdência passa, se nós começamos a avançar nessa direção. Vai se abrir naturalmente uma folga fiscal e nós podemos aumentar isso.